Hoje, gente, eu vou tentar comprar a Porsche do João Caetano. Essa aqui é uma 718 Boxster GTS. Então não é um 700 de passeio, é um carro esportivo. Mano, bonita. Amarelinho pra combinar. Mano, que massa, véi. Tá da hora. Da hora, valeu, mano. Tamo junto. Me dá chave que eu tô partindo com o seu carro. Meus amigos, mano. Hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal da Hort. É o seguinte, rapaziada. Hoje, gente, eu vou tentar comprar a Porsche do João Caetano. É isso mesmo, mano. Uma Porsche 718. Amarela, coisa mais linda do mundo. Conversível. Porque eu realmente quero um carro esportivo, tá ligado? E, mano, uma Porsche conversível é completamente um carro novo e um carro esportivo. E se o João Caetano estiver querendo vender a Porsche dele, e eu vou comprar, meu parceiro. Bom, já estamos chegando na casa do bicho agora. Rapaziada, cheguei na casa do João Caetano. E, velho do céu, vamos ver se ele vai aceitar a minha proposta. Olha ali, ó. Eu já até liguei pra ele. Ah, mano. Ah, você tá ligado, né? Vamos ver. Eu vou deixar meu carro aqui no cantinho. Mano. Ele já... Mano, ele já tá querendo. Já tá querendo. Ele já querendo. Se ele deixou, é porque ele quer. Olá. E aí? Você tá de boa? Com beleza. Como que você tá? Como é que vocês estão? Mano. Ó, vocês são melhores amigos dos dois, né? É, ué. Se desbruda, beleza? Como é que você tá? Na boa, como você tá? Na paz. Na paz, mano. É o seguinte. Deixa eu contar pra ele, mano. Vendi minha Porsche 911. Vendeu? Vendi. Nossa, velho. Vendi. Já era. Muita. Muita, né? E eu tô querendo outro carro. Eu tava ali, fui ali na frente da Dodge Ram. Tomei esse na Dodge Ram, mas eu quero um carro esportivo. Nossa, mas Dodge Ram é brabo, hein? E ninguém tem na sua casa, né? Ninguém tem. Só que eu tava pensando também... É? Um 718, mano. Conversível. Não quer vender, não? Ah, vamos lá. Eu te mostro o carro, né, mano? Vem, meu parceiro. Eu tô querendo vender, inclusive, porque eu também quero tocar de carro, tá ligado? Aí, ó. Tá vendo, né? Seguinte, ô, ô, Léo. Ó, eu tô com dinheiro na conta. Só pra você entender. No Pix. No Pix. É a ideia dos contos, né? Ó, quanto que você vendeu aquela Porsche Azul sua? Quando eu vendi? Por quanto? Por quanto? Foi bom. Cara, ó, eu paguei 820 mil nela. Foi... Você comprou na melhor época das Porsche. É, na época baixa ainda, pô. É? É. Caramba. Aí eu vendi por 900. Boa. Eu vendi mais caro. Eu paguei 940 e consegui vender por 860. Uma. Mano, eu perdi dinheiro, mas eu pensei que ia perder mais. Sério? Tipo, 860 até que foi bom, porque eu usava a minha Porsche pra tudo. Ah, sim. Era meu carro pra ir na padaria, entendeu? No dia a dia, né? Ah, mas a Porsche é assim mesmo, mano. Ó, deixa eu te falar. Esse carro aqui não é só um 718, irmão. Isso aqui é uma versão que, se eu não me engano, tem só... Vendedor! Vendedor! Sério, eu acho que são 35 unidades. 35? Sim. Caramba. Essa aqui é uma 718 Boxster GTS. Uhum. Então não é um 700 de passeio, ó. É um carro esportivo. Você pode ver, irmão, que até o volante dela é em Alcântara, tá vendo? Caramba, é verdade. Porque essa pegada desse carro esportivo, se eu não me engano, ele tem a mesma cavalaria do seu carro original. Sério? Sério. Caramba. Mas ele é biturbo ou não? É, biturbo. Caramba. É. Deixa eu... O bichinho é pequeno, mas parece... É pequeno, mas é uma máquina. E ele dá uns estalos, fi. Mano, olha esse carro, rapaziada. Imagina eu aparecer com esse carro lá em casa. Tá ligado? Uma Porsche 718 conversível. Mano, bonita. Bonita. Abulho, tá? 2 mil quilômetros. 2 mil km? 2 mil km. Caramba. Carro zero, eu peguei com 700 quilômetros. Nossa, pegou zeríssimo, meu. Caramba, você pegou esse carro zero. Tô vendo que ele não vai vender barato, rapaziada. Você só falou as qualidades desse carro aqui, o bagulho tá boa. Mas é no fixo, né? Aí, tipo... Aí dá pra dar aquela... Dá pra dar aquela... Mano, eu peguei esse carro porque, sei lá, não queria gastar muito. Se bem que foi um preço de 1,911, né? Não, eu entendo você não querendo gastar muito, cara. Ele pegou só uma Porsche conversível que ele não quer gastar muito, mano. Olha essa interna, rapaziada. Você tá doido. Igual ele falou, é muito bonito. O volante de Alcântara. O volante de Alcântara, ó. Ó. Som Bose, que é o melhor som da Porsche. Sim. Aqui do lado é Alcântara também. Alcântara também, sinto amarelo. Ó, Porsche GTS, meu parceiro. Mano, bonita. Amarelinho. Amarelinho pra combinar. Mano, que massa, velho. Tá da hora. Da hora, valeu, mano. Mano, tamo junto. Que isso? Me dá a chave que eu tô partindo com o seu carro. Quer dar uma olhê? Quer fazer um test drive? Mano, eu quero. Tá bom. Eu posso? Pode, vai lá. Eu tenho que ir com o meu parceiro. Eu vou ter amigo rico. Porque você pode escolher o saldo que você quer comprar. Mano, licença, eu só vou... Nossa, mano. Olha isso. Ele tá original, tá? Não tá Stage 2. Ah, não. Fechou. Tá original. Ó, o bom que... Algumas Porsche... Todos os 708 tem já o reloginho? Não. Não? Não. As GTS, sim, né? Quando as GTS, elas já vêm com o Sport Crona. Ah, entendi. Sacou? Entendi. Mano... Não tirou nem o plastiquinho. Não, não tem... O carro tá original. Mano, olha o plastiquinho. Tira a unha dele, já vai arrancar o negócio. O carro tá original e tá sem escape esportivo também. Tá? Então ele não vai fazer tanto barulho. Mas você bota no Sport normal, assim, o Plus. Ah, entendi. Ele vai dar um... Tá, tá. No... Na troca de marcha, entendi. Na reduzida também. É. Que louco. Bom, de Porsche você entende. Não tem que me preocupar, né? Então... É, não. Molíssimo, muito pouco KM. Você tá doido. Mano, 2600 KM, véi. Se eu andar um pouquinho a mais, ele já vai descobrir. Já vai descobrir. Nossa, mano. Olha aqui do lado, você coloca a chave. É. O Léo, assim, tá ligado? Vou dar uma voltinha aqui. Quando vê, tá lá empolgado. Tá lá empolgado, cara. Nossa, ó. Limado, tá baixo. Tá bom, tá um escapamento. Vai ficar... Se ficar comigo dois dias. Deixa ela comigo dois dias pra você ver como ela volta. Ah, se de repente o Paraná me dar um empolupamento de graça. Ah, vamos embora. Vamos embora. Olha, eu quero ele pro que eu vou fazer. Mas ela rosa pra mim? Eu trago ela rosa e que o escap só o cano. Na hora, hein? Gente, vamos dar uma voltinha. Vamos testar a Porsche. Vê. Ó, depois a gente vai falar de valores, hein? Deixa eu ver. Eu vou chegar, mano. Eu vou falar que o carro dele é muito ruim. Pra eu ligar pra baixar o valor. Brincadeira. Olha aqui, aumenta o aumento do escap aqui, ó. Oh, é o difusor. É porque... Não é o difusor, né? É o original. É o original da Porsche. Tipo, você colocou no porte, ele já faz outro barulho. Ele faz outro barulho, hein? Pesado. Onde que eu solto atrás de mão? Aqui. Isso aí. Aí, meu parcinho. Mano, vou dar uma voltinha. Ah, rapaziada. Vamos ali. Valeu. Mano, tamo saindo, então... Nossa, velho. Ó, imagina. Uma Porsche dessa, amarela, conversível. Bonita, mano. Conversível. Ô, louco. Achei bem foda. Conversível é diferenciado, né, mano? É, velho. Achei legal. Lindo. Que eu saí aqui e partiu, rapaziada. Rapaziada, tô com o carro aqui já na rua. E, mano, de verdade mesmo, tô apaixonado pela Porsche de João Caetano, mano. Que carro louco. Ó. Massa, mãe. É massa porque ele é conversível, tá ligado? Ele faz tempo que eu não ando num carro conversível. Legal, né? Diferente, mano. Se ele não quiser muito raro, dá pra investir aqui. Quanto que você acha que é com esse carro? Mano, não sei. Será que é uns... Um mais de meio milhão? Acho que é, né? Ah, com certeza. Eu acho que é uns 750 mil. Ah, uns 718, então. Igual o carro. Mano, uns 700 mil esse carro. Eu acho que é uns 700 mil. 700 mil? É 2022, não é? Não, ele não é. Eu acho que é de 2018. Será? 2019, é. Mas é muito novo, mano. Não, ele é muito novo. Você sabe nem o gol plástico do gol com ele. É, não, ele é muito novo, mas ele comprou muito novo. Esse carro deve estar guardado a chave-chave, tá ligado? Sim. O ano desse carro, ele deve ser 2018, 2019. Eu não sei. Mas, tipo, não é igual o painel da minha, tá ligado? Sim. Que é... Ah, na verdade eu não sei. Depois eu vou perguntar pra ele. Mano, vamos dar uma andadinha na bicicleta, vou acelerar. Ó. Apega. Apega. Massa, hein, mano. Você tá doido, mano. Chama, meu parceiro. Forte, hein, mano. Forte, hein. Eu gostei. Ô, João Caidano, você tem que colocar, mano, um escape esportivo aqui, pai. Tipo, tá tendo as estouradas, tá ligado? Só que ele não tá ligado como que é solcando, meu parceiro. Vem com os caras dos carros. Vem com nós, sim. Vem com nós que... Mas esse carro, meu, vai tá soltando outro dia. João Caidano, você tá montado na porta de prava, filho. Olha aqui. Tem carro louco, mano. Massa pra caramba. Tá bonitinho? É. Tá ligado? Tô bonitinho, hein. Tô bonitinho? Tipo, não por causa de mim, mas pelo carro mesmo. Não, mas pelo carro mesmo, pelo ser, tá louco? Mano, deixa eu passar aqui no cantinho. Pode passar aqui? Essa não é moto? Eu acho que sou. Eu faço até as roupas de moto, ó. Ô, meu Deus, você tá indo. Eu vou cortar caminho. Ai, pronto. Sai da minha frente, cara. Olha o caminho que você tá cortando aí, ó. Sai da minha frente, cara. Aí, ó. Pronto, cortei caminho. Cortei o estandeiro que tinha. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a BR, vou dar uma acelerada pra ver se o bicho é pravo mesmo. Ó, velho. Nossa senhora. Tô louco. É uma boca sua, o bicho é um saco. Ó, sim, mano. Massa, né? Massinha, né? Massinha, né? Caramba, rapaziada. O João Caetano vendo esse vídeo, ele vai matar. João, tô só acelerandinho. Tá de boa. Tá de boa, parceiro. Vem com nós. Aqui, ó. Vamos pegar a BR. Vamos dar uma acelerada. Acho que o João Caetano, ele nunca acelerou o carro dele igual a acelerada de agora. Então, depois eu vou falar pra ele quanto o carro dele dá. Vamos, meu parceiro. Bora! Ah, que liga! Bem por hora. Nossa, forte. Boa! Gostei, gostei! Caralho, é forte mesmo, hein? É forte, mano. Mano, como ele falou, ele deve ter as mesmas coisas da minha Porsche, tá ligado? 911. Mas, mano, é uma Porsche. Você vai sempre vir aqui um versinho. Que louco! Ah, mano, eu acho que é só de esportivo, tá ligado? Esportivo é... Eu gosto mais do que a Dodge Ram, mano. É. A Dodge Ram seria um carro massa. Mas não dá pra brincar, né? É, não dá nem pra acelerar desse jeito. Acho que quando você tiver mais velho, ele é um tal legal pra você ter. Eu acho que a Dodge Ram seria um carro que eu vou ter trocado, tipo, na Evoque. É. Eu vou ter a Evoque, tá ligado? Então eu trocaria, tipo, a Evoque numa Dodge Ram. Uma Dodge Ram, é. Tá ligado? Um baguncinho. Porque, mano, do jeito que eu acelerei esse bicho aqui agora, meu parceiro, eu me encantei. E o bagulho chama atenção, hein, mano? Conversível, amarelão. Sério, o bagulho é muito chave, velho. A prova amarela é pra quem mais chama atenção, sabia? Sério? É, por isso que os carros públicos é tudo amarelão, ônibus, polícia. É o carro que você consegue mais ver de longe. Então não é a polícia, então. É. Rapaziada do céu. Mano, parei esse carro aqui agora. Porque, mano, olha só esse bagulho, hein, de fora, mano. Que bagulho louco. Olha isso. Mano, que carro massa, velho. Ô, chama atenção, né? De verdade mesmo, rapaziada. Olha isso aqui. Ô, o jocadão tá bom? Tá bom, pai. Ó, massa pra caramba esse carro, velho. Chama atenção de passa, tá ligado? Tipo, é um carro diferente, é um carro da hora. Ia ficar, tipo, com a Porsche ainda, tá ligado? Não ia mudar o carro. Comenta aí nos comentários, velho. Deixa aí o seu comentário. De verdade, sinceramente. Se você acha que seria legal ter esse carro, ou você acha que seria legal ter outro tipo de carro, tá ligado? Mano, esse é um carro legal. Gostei. Não vou mentir. Não nego. Tá ligado? Não gostei e... E tipo assim... Vocês têm que comentar, mano. Falei comigo. Eu tô falando com vocês. Eu faço vídeo pra falar com vocês. Vocês têm que falar com o meu filho, que eu faço um nada. Eles é só dívida. Eles não falam. Fala, gente. Cora, vambora. Vambora, caralho. Fala com... É seu. Fala, mano. Fala se... Ah, não. Esse carro é uma bosta. Nem compra, então. Tipo, fala alguma coisa, tá ligado? Fala tipo, fala que é uma merda ou fala que é muito massa? Fala... Fala um... Eu acho que é muito massa. Eu também acho. Boa. Fala, mano. Esse carro é pica. Esse carro você tem que comprar. Então, tipo, eu vou saber, tá ligado? Mano, muito, muito louco. Você tá doido. Mano, já tô com o carro. E é um carro forte, né, mano? Ó. É um carro forte. O que é a mesma cavalaria do seu? Ah, eu acho que o meu é um pouquinho mais forte. Ah, é porque o meu tava tudo mexido, mano. O meu é muito mexido. O meu era muito forte, tá ligado? Ele falou que é a mesma cavalaria que o meu se fosse o original, né? É, isso. É, eu também acho que seria. Mano, é muito massa, velho. É muito massa. E... Tamo voltando pra cá, João Caetano, agora. E qual que é a resposta que eu vou dar pra ele? Me fala. Fala. Precinho é meu. Precinho é meu? Se quiser precinho é meu. Ele não vai fazer precinho, mano. O carro tá muito zero, velho. Ele pode vender esse carro. Ele vai comprar carro que tá com o da FCAEB, mas no PIX ele pode baixar um palinho. É. Tá bom, rapaziada. Ó, vamos fazer o seguinte, estando pra casa dele agora e vamos ver quanto que o João Caetano vai... vai fazer no carro dele, mano. Tá ligado que o pai é negociador, mano? Compre o carro por R$940 e vende por R$860. Uhul! Meu pai. Tá ligado? O pai sabe negociar, mano. Vem com nós. Tchau. Tchau. Rapaziada, acabei de chegar aqui. Olha ele. Tô tomando o cafezinho dele. Tchau, tchau. 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 Olha como ele veio. Olha até onde? Mano, eu fui ali, peguei a BR. Eu acho que acelerei esse carro muito mais do que você já acelerou da sua vida. Com certeza. Vai, mano. Tem certeza. Muito forte. Curti pra caramba. Pra guardar o bicho. Você tá doido. Mano, demorou um pouquinho, hein? Demorou. Mano, o gostoso é o conversível, não é? É. Não é gostoso? É muito massa, mano. É gostoso, conversível. Você tá percebendo, né? Vai, fala pra mim, quanto que você quer no seu Pix hoje? Quanto? Tem que falar mesmo? Aham. Hoje, agora. Quanto que você quer nela? Quer saber quanto eu paguei? Hum. Chuta. Ah, uns 500 mil. Tá louco? Olha, ligeiro. Só valei pra comprar uma lata. Não foi? Não. Ah, então não foi tipo... 500 mil é de entrada. 718 boxes de entrada. Hum. Foi 800 mil que eu paguei. 800 mil? Ah, pô. Precisa dar 911. É. Não, Gaetano. Seu carro é muito foda. Parabéns, mano. Você é um cara incrível, mano. Você é batalhador, tá ligado? Eu te dou hoje nela tipo 650 no Pix agora. Feito? Ó, não. Não, é porque eu paguei 800 mil. É, não. Só que assim, teve a queda dos preços. É. Eu tive uma proposta dela semana passada, juro por Deus, de 720. 720? 720. Abaixa um pouco, né? É. E você não vendeu? Então você não quer 720? Não. Eu paguei uns 740 e eu venderia feliz. 740? Uhum. Faz o homem feliz, cara. Vão mora. Faz o filme. Tem que fazer o homem feliz. Vai, vai. E assim, são 2 mil km. Fora que tem Apple CarPlay, tem câmera de rack, uma deles está lá no carro. Verdade. E, mano, o carro dele está valendo isso mesmo, rapaziada. Não é a mais. Até porque ele comprou por 800 mil. É. Tá ligado? Então vale. Sou que meu amigo do céu. Hum. Mano, é o seguinte. Ô, Léo, posso ser teu amigo? É. Seja meu amigo. Vamos mudar de Porsche um pouquinho, mano. Quando eu falo no Instagram que eu quero trocar de carro, todo mundo é Porsche de novo. De novo. Não aguento mais. É verdade. É verdade. Pensa bem, mano. Mano, é verdade. Isso que o João Caetano falou é verdade. Eu sei se você já teve que estar comentado aí. Ah, mas vai pegar outra Porsche. É. É porque é uma Porsche conversível. É uma Porsche conversível, né, meu parceiro? É. Mas eu vou estudar sua proposta. Você faz por 740 mil e é minha. Eu tô. Perfeito. Eu vou estudar sua proposta. Fechou. Ó. Muito obrigado pela volta, mano. Quer trocar Ivoque ou não? Eu quero. Você quer? Agora. Eu quero. Mano, é meu sonho isso aqui, meu parceiro. Isso aqui é meu sonho, mano. Juro. É. Esse aqui um dia eu vou comprar, mano. Nossa, olha isso aqui, rapaziada. Isso aqui... Mano, olha, mano. Velarzona da Braba, mano. Da Interna Branca. V6 ainda. V6? V6. Eu vou embora. Tchau, obrigado que não posso ficar muito com esse menino, senão eu vou comprar esse carro. Mano, obrigado. Eu vou estudar a proposta da... Fechou. É nóis, viu? Gente. Mano, se você gostou desse vídeo e quer que eu compre a Porsche de João Caetano, mano, a conversiva amarelinha, a coisa mais linda do mundo, deixe nos comentários aí ou se você quer que eu parto pra outra linha de carros, deixe também nos comentários a sua opinião, tá ligado? E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí